Jovem é picada por lacraia e fica com o lábio inchado e falta de ar É pessoal, eu espero que a medicina evolua cada vez mais rápido Lábio de Natal e Galdino após ser picada por lacraia É pessoal, eu espero que a medicina evolua mais rápido para curar a pessoa mais rápido Porque às vezes a pessoa é vítima de uma coisa e a pessoa quer ser normal, normalizar Uma jovem de 21 anos foi picada por uma lacraia enquanto dormia no litoral parista Natal e Galdino estava em casa na cidade de São Vicente quando foi surpreendida pelo animal Após o incidente, ela publicou foto no Instagram do seu lábio onde sofreu a picada pelo inseto Eu estava dormindo e senti algo picar meu lábio superior Lembro a Natal em entrevista para o G1 Santos Vi que estava grudada no meu cobertor e a garra da minha boca Como estava tudo escuro, o que fiz foi puxar Fiquei 5 segundos tentando com uma dor insuportável Eu levantei na cama, liguei a luz, vi minha boca cortada e ela cai gigante na minha coberta Afirmou, será que uma pessoa implantou essa lacraia? Porque se uma pessoa implantou a lacraia e ela tiver prova, ela tem que processar Porque olha só o dano que causou nela Né pessoal?